Elas tão chegando, tão chegando, tão chegando, tão chegando, tão chegando, tão chegando, elas tão chegando Sorria, olha a sua liberdade aí Sorria, enquanto ainda consegue sorrir Quando percebeu seus defeitos, só comigo era perfeito, não tem jeito, você vai chorar Quando beijar outra boca e não quiser tirar a roupa, não dá outra, você vai chorar Quem vai chorar, desidratar, se nível é por aí na vida louca Quando tem bebê que seu presente, só comigo era perfeito, não tem jeito, você vai chorar Olha como você tá mudada, ela está e vou tá jogando lá pra porta da minha casa Ela bebe e come, se não houve esse amanhã, pra disfarçar o álcool, chutar bala de telão Faz a amiga pica louca, sente falta da minha boca, se fala que não, mas me ama e você sabe Vê se não confunde o meu amor, que se a brisa passa, abre e bate Sorria, olha a sua liberdade aí Sorria, enquanto ainda consegue sorrir Quando percebeu seus defeitos, só comigo era perfeito, não tem jeito, você vai chorar Quando beijar outra boca e não quiser tirar a roupa, não dá outra, você vai chorar Quem vai chorar, desidratar, se nível é por aí na vida louca Quando tem bebê que seu presente, só comigo era perfeito, não tem jeito, você vai chorar Olha como você tá mudada, ela está e vou tá jogando lá pra porta da minha casa Ela bebe e come, se não houve esse amanhã, pra disfarçar o álcool, chutar bala de telão Faz a amiga pica louca, sente falta da minha boca, se fala que não, mas me ama e você sabe Vê se não confunde o meu amor, que se a brisa passa, abre e bate